como é que é pessoal daqui é o Silvio sejam bem vindos a mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal e vamos embora mais um episódio do Epic de FIFA aqui com a informação da equipa da semana vamos deixar aqui muitos de vocês já devem saber o what's up né hoje é aqui é terça está quase quase a sair a nova equipa da semana esta já é da semana passada e com o Neymar a cabeça muito épica a imagem os jogadores top top sempre não conheço está aqui carta da liga portuguesa este sim é o que nos interessa Lion mas também há um defesa esquerda muito bom Jefferson eu acho que ainda assim é superior a este Lion o Jefferson IF está uma carta muito forte e é um objetivo neste momento tanto Lion como Jefferson um ou outro provavelmente virão para a minha equipa muito muito brevemente assim que eu conseguir dinheiro como vocês podem ver o Silvio tem 2 mil moedas a coisa está a correr bem até a ver então porque no último vídeo vocês viram que o Silvio ganhou é verdade uma coisa que não acontecia a gravar o Silvio já tinha uma série de derrotas consecutivas e por acaso a coisa está a correr bem mesmo fora de gravar tenho acumulado vitórias além daquela que vocês viram somei mais 2 por um 0 o que faz com que o Silvio esteja neste momento com 10 pontos na quinta divisão estamos com 3 vitórias no empate e 2 derrotas estamos bastante longe ainda porque em 4 jogos vamos ter que ganhar ganhar dois para ser promovidos e ganhar três para ser campeões vamos ver se com o jogo de hoje a esses objetivos ou um desses objetivos fica mais perto aqui com o recordezinho 27 vitórias 8 empates e 11 derrotas neste momento vamos olhar a equipa que o Silvio vai jogar já tive a fazer já sim senhora e esta vai vai ser a equipa aqui os jogadores todos ao p o p o p o p a pessoa se descansou alguns a jogou com outros eu no último episódio disse que tinha vindo o Slimane eu não acabei por não vender eu sei que eu meti-o à venda mas como não o vendi pelo mesmo preço que eu comprei por 10 750 o que vai acontecer é que eu vou ficar com ele e por um lado eu pus-o à venda e logo de seguida arrependi-me não sei o que eu tenho que dar mais oportunidade a esta carta amigos porque ela é muito bom de cruzamento e esta tática acho que é uma tática boa nesse aspecto o Silvio ainda não me dou muitos de vocês disseram o Silvio a minha tática 4-3-3 eu vou testar esta tática no próximo vídeo iremos testar esta tática neste vou manter tenho 3 vitórias consecutivas com esta tática não vou mexer amigos no próximo vídeo já irei alterar para um 4-3-3 vamos experimentar a tática 4-3-3 tal como vocês disseram nos comentários obrigado a todos pelo excelente feedback obrigado a todos pelos comentários e pelas dicas que o Silvio vê com muita atenção e vamos embora está-me a faltar aqui um Fzinho ali de defesa esquerda já o poderia ter em termos de jogadores assim de resto o Silvio tem tudo tirando o Casilhas também poderá vir a pertencer também a equipa do Silvio muito brevemente tanto o Jefferson como o Casilhas são os meus objetivos já assim a primeira mão eu sei que também há Jonas amigos eu sei que também há Jonas e F mas isso o Silvio não tem dinheiro bem de maneira nenhuma pelo menos eu andava a volta dos 100 mil e isso são números que para mim não funciona não funciona esse mercado do Silvio não entra por aí máximo máximo dos máximos jogadores de 30 mil vocês podem juntar temos aqui uma liga uma liga italiana uma liga italiana bem interessante não muito cara ao que parece aqui há alguns jogadores interessantes muito rápidos principalmente ali na defesa do o que é que ouvir o que é que dá vamos agora né ver o que é que dá deixa ver como é que será que aparece assim na disposição das equipas se aparecer não acho que já não aparece isso vamos embora jogar e ver o que é que dá desejem-me sorte em vim dos seus se precisam ganhar este jogo e esta quinta divisão já aproveito tudo jogos muito complicados Os jogos mais fáceis, como foi, por exemplo, o último. Ah, sério? Morata. Ah, come on, não percas a bola aí, Danilo! Eu senti que aquele era perigoso, senti, mas os remates aqui fora de área estão muito ao pês e nem sempre os guarda-redes conseguem defender. Vou puxar ali o Paulo Oliveira, é que ela, menormente, a bola nunca vai para lá. Oi, por acaso, até foi, mas está lá o Paulo! Agora o Slimani. O Slimani, que não é um especialista em sprint, mas, no entanto, quer fazer uma excelente arrancada, a virar o jogo, o Marux chegou, oi, Andrei, Andrei, quase, quase cortava aquela bola, de maneira épica. Ah, então não mudou o jogador? Olha, olha, não mudou o jogador, mas não está funcionado como deve ser? Ah, não mudou o jogador, mas talvez esses dois jogadores possam ter uma influência se eles estão absolutamente no topo do jogo. Bem, Andrei, isso, Slimani, bem, já está o primeiro, é Nico, é Gaitan, oh my god, que grande assistência de Slimani, e Gaitan, de maneira, precisa, deve ter a bola no fundo das redes, já está 1-0, 11 minutos de jogo, boa envolvência no ataque aqui com o Andrei, Andrei, bola em Slimani, um passo em esforço, com o pé esquerdo, aí, zoar completamente, Gaitan, uma falha defensiva enorme do meu adversário, o Seles aproveitou da melhor maneira, primeira oportunidade de golo consumada. Ui, ui, muito espaço aqui, bola no espécie de Palácio, Palácio, o que vai fazer, Palácio, está inventar espaço, não tem, não tem, bem miúdo. O Andrei, Andrei, já aqui, a meter a jogada para Carrilho, Carrilho, que não tocou na bola neste jogo, cuidado aí, zap, oh, isso, Slimani, bem miúdo, isso, a bola traz para o miúdo, Carrilho, Carrilho, que não quer jogar no Sporting, não sei porquê, este miúdo joga que se farta, mas ele não quer jogar porquê, vocês perguntam, o Sporting não deixa? Não, amigos, ele é que não quer, basta vacinar um contrato. Isso, Jardel, que corte deste miúdo, que já não é bem miúdo, né, já tem a sua idade, bastante avançados até, Carrilho, já passou pelo primeiro, vai em velocidade, será que passa pelo segundo, e que passa mesmo, e depois corta muito bem, Cáceres, Cáceres, que é uma excelente defesa. Rodrigo Palácio, já procura aqui o meio, bem miúdo, Danilo, no quarto para Gaitan, Gaitan mete lá em Jefferson, Jefferson vai fazer Jefferson, bola para trás para Gaitan, Gaitan mete outra vez em Jefferson, Jefferson vem, este homem centra como ninguém na Liga Portuguesa, bola para Gaitan, Gaitan quase, quase, quase perde, mas não, mas não, mas não, recupera, para Gaitan, bola para Jefferson, olha aí, Moluco, Abate, cortaram, Abate, que também é um, velocidade furiosa, cuidado com o bicho, Paulo Oliveira, nos pés, bola para trás, para Julio, César, que vai bater já na frente, ali bem no longo, para Carrilho, que ganha de cabeça, bola para Suleimani, Suleimani mete e André, André, que vai fazer este miúdo, oh meu Deus, estou-se na exceção, está muito forte, André, desce o Thomas, mas que perigo, este miúdo joga tanto, este André, André vai dar que falar, o Futebol Clube Porto vai render milhões com este miúdo, tenho quase a certeza, amigos, o que é que vocês acham? Hã? Vocês viram o último vídeo do FIFA, do Sils, em que André, André faz uma excelente exibição, olha, olha a barraca, ah, mandou-se para o chão, Sorário, não tem nada a ver com isso, mas, uma excelente exibição de André, André, no último vídeo, de última tinta, oi, oi, calma, William, bem miúdo, bola para, Maxi Pereira, Maxi que agora defende as cores do Porto, vocês sabem, na realidade, mas aqui, todos envergam a camisola mítica, verde e branca, do nosso Sporting, do meu Sporting, está bem trabalhado aqui por o carrilho, dar a longo para Maxi, Maxi vai fazer, Maxi vai fazer, vai centrar, não tem espaço, rodepeia, bola para trás, não, isso não é teu, Maxi, esse é dos inimigos, come on, Salah, 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 perde a bola, bola para frente, ele joga de uma maneira muito maluca, este meu adversário, o carrilho, bola para André, André, vai fazer André, André, bola para cima, se de manhã está sozinho, mas não consegue tirar a bola, aliás, situação do defesa, Palácio, já no ataque, Lulic, Lulic, Lusic, bem, William, chega e acabou, porque ele é o senhor dos relavados, William Carvalho, olha, Jefferson, calma, isso, o Salah não faz nada aqui, Jefferson, mete bem no longo, vem para Niko, o Gaitan, o que vai fazer Gaitan, isso, o Gaitan, bola para trás, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, estão curtindo o Silas a relatar, parece mesmo um profissional, vocês chamam de maluco, você abassa a cabeça, Medell, eu tenho que medir defensivo, o Medell é um experiente, foi, palou, isso, é enorme esta defesa central, muito novo, futuro, e o golo, para te calares, que golo, e de Medell, acho eu, menos é o que parece, ali ia surgir o espaço, o Julio César não consegue, foi mesmo Medell, eu vou falar dele, excelente jogador, se ele já podia estar a ganhar por mais, não o fiz, e agora, mamei o 1, mas pronto, vamos ver o que é que dá, podem carrir, ainda há muito jogo pela frente, ainda há muito tempo, André, André, mete Maxi, olha aí, cuidado, Lulic, Lulic, vai lá com o que é que estás a meter, com o Maxi não é para brincadeiras, bem jogado aqui por ele, bola para Palácio, Palácio abre bem na esquerda, para Filipe Anderson, ele corre muito, ele corre muito, mas carrinho corre mais, carrinho é maluco, já mandou ali um abaixo da equipa, Julio César estava atento, vamos ao Gaitan, vamos subir a equipa, mais para equilibrado, a equipa precisa de subir, Danilo, bora para o William, um make-campo com estes dois, olha olha o William, estás maluco, ele deu César, isso, segura, 43 minutos, está na hora de marcar o segundo, Silvio, bora, vamos equipa, está na hora, não está amigos, ah, mas não é assim, não é assim, não é assim, vem, olha o Danilo, Silimani, André André, Medell, corta, easy peasy, bem, olha para André André, Ah, está muita gente Está muita gente André, André Ai, eu quase que consegui rodar aqui para Carreiro Estava muito longe Um passo não foi o melhor Aí está, a primeira parte, amigos Um a um Um jogo equilibradíssimo Mais posse bola para mim Do resto Ela por ela Vamos ver o que é que dá, né Vamos ver o que é que dá A coisa não está assim muito famosa Mas eu tenho espaço Tenho A equipa Na segunda parte Vai tentar subir mais também O correr da partida Deixa isso Maxi Olha para André, André Olha para Maxi outra vez É outra vez André André chutou o putapé de canto Calma, calma com o Alcindas O homem está bravo O Creca É o nosso Creca É o putapé de canto Nico É para Slimani Oh meu Deus Slimani Como é que tu falhas isso Se fosse na realidade Já estava lá dentro Sozinho daquela maneira Fecha, fecha Salá, salá Salá, balá, balá, balá Bora Slimani Slimani É a passada longa Slimani É o cruzamento ou não faz? É muita gente no meio daqueles velhote Isso Jefferson Abri bem para Maxi Maxi a bola salta Tem picos Bola para o William Para Maxi Maxi não, Jefferson Nico Gaeta anda a bola Volta eles para Jefferson Não chega Bola corta Aqui para a adversária Bola nos pés De abate E sai bem a jogar Bola para Salá Aqui, Medell Bem Boa pressão Sorário E tu está a inventar faltas Nesta hora Não é horas De inventar faltas Não sei Mas pronto Garimedal Bola para Salá Salá passa para onde Não há ninguém Onde está o miúdo Jefferson Não é nenhum miúdo Se tu chamas de miúdo A toda a gente Ai, estás numa disso Vamos embora Bole Maxi Pereira Mete aqui no meio para Danilo O tamanho Pereira Muitos Pereiras Nessa situação William Slimani Olha aí Olha aí Bola nos pés do Carrilho Carrilho vai abrir Vai para André André Vai fazer André André Vai largar para Carrilho Zuniga com Carrilho Bolo É Carrilho na raça É Carrilho na raça Procura Aí consegue Oh meu Deus 57 minutos Tal como na primeira parte De entrar O Sporting aqui com Um golo Vamos ver Se não deixamos Nos adormecer E Se não deixamos Principalmente Que o nosso adversário Marque o golo Aqui Zuniga Quis cortar Quis atrasar Para o guarda-redes De cabeça No entanto A bola Seu fraquinha E Carrilho Supersónico É não dar hipótese Muita eficácia No jogo dois Slimani Sporting já Com a bola William Carvalho Faz rodar bem Para Carrilho Vai fazer Carrilho Tem Maxi para jogar É isso Maxi Vai fazer Maxi Outra vez Carrilho Carrilho já tem Ali um a fugir Não Bola está perdida Bola está perdida Danilo Recupera Oh meu Deus É Danilo É Danilo Oh o que é que ele tentava fazer Pôr no buraco da agulha Bem William Que corte do William Nico Gaetan Agora bola para Slimani Ah Ah Sorar Sai da frente Por favor Porque a pressão Estava começando a montar Olha Olha aqui Meus problemas do que Está aí o Maxi Olha olha Julio Vou atacar Julio Oh Juliozinho O André André também foi ali Uma cabeçada Muita maluca Não foi? Anda cá arriba Anda que esse já não está Agarra Esse já não está Agarra Não está fazendo falta Dá boa isso Horábia Veja lá É isso Vem Olha para o William Já está sem ela Zuniga É o nega da situação Paulo Oliver vai ali No encalço de Morata Morata que tenta passar Não consegue Porque Paulo Oliver É o senhor da situação Já está balando O Julio César E a falta Falta sério Minha Eu pensava que era Falta dele Olha Pode bater Que o Slimani Está aí na barreira Não passa nada Onde é que vale Amigo Que a bola vai bater No seu tamanho É só mandar a baliza Daquela maneira É impossível É que ele tinha que mandar A bola para dentro Do Camp Olha a direção Da baliza Está André Carrilho O homem do momento Até agora Marcou o golo Desavantagem Oi Mal metida Bem Segunda bola Muito importante O William Que a senhora Bola para o Slimani André André E bem Cáceres aqui A puxar A puxar O William Bem miúdo Danilo Vamos embora Muita velocidade nisto Cá está no André André Carrilho está a entrar Carrilho está a entrar Nas costas do Zuniga Mais uma vez Oh my god Zuniga treme E a ponta pé de canto Zuniga treme Carrilho Aparece por perto Canto curto Bola para André André Ah Atentava Atentava Gaetan André André Está com espaço O que vai fazer André André Está com espaço Vai chutar A bola bate ali Não defesa Ui Consegue evitar O ponta pé de canto Mas pode ser perigoso Slimane no cruzamento Oh my god O Danilo Pereira Não conseguiu Capcear aquela situação Podia ser o terceiro golo E a finalização Do mesmo Jogo Abate 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 Bom passo Slimane Bola na linha Slimane tem que parar Tem que andar para trás Pouca gente no ataque Neste momento Sporting está a ganhar Não precisa Bem Maxi já puxou por um Maxi já passou por dois Vai o cruzamento Slimane não está na área Está o segundo Carrilho Perinho Perinho O que é que é isso Só meu Fecha Aí vem Jardel Muito bem cortado Jardel Mete já em Carrilho Carrilho Cuidado Tem esse homem aí Bola para Maxi Vai fazer Maxi Vai virar o flanco Gaitan Ganhou André André Danilo Pereira Entrou bem aqui no segundo poste Já passou por um Chutou Acho que perigo Olado Oh my god Que jogada Que jogada E bateu ainda ali alguém Para o tapete canto Niko é tempo a bater Vamos tentar pôr em quem No homem alvo No homem alvo Que é Islam Slimane Será Será Slimane Goal Como é que é possível Islam Slimane Que cruzamento De Gaitan E Slimane Apareceu mesmo No ponto O guarda-redes Não tinha hipótese A bola foi um Custadinho ao poste E entrou Onde tinha de entrar É o 3 a 1 Neste momento O jogo está Mais Do que decidido Tendo em conta Também o tempo De jogo Que ainda resta 8 e 2 minutos Vamos ver Se não pode De maneira nenhuma Agora De deixar que eles marquem Porque a situação Não se pode Tornar-se complicada Para lá Se chutou Julio César Está atento Vamos manter a calma Respira Respira Não tem ninguém Para pôr a bola Vou ter que chutar Lungo Bola aqui na esquerda Ainda não é propriamente Um cabeceador nato Mas Faz sempre Aqueles trova Aí está Danilo Pereira Ganhou a bola Também miúdo Bola para Carrilho Sporting ganhou Muitas segundas bolas E a falta Sorárbitro Bola para Danilo Ah Ele deu bem Medel deu bem Maxine Maxine Não conseguiu o corte Vai o adversário Tentar sair De jogar Bola em Palácio Os Palácios Tem ali na esquerda Bem aberto Morada Morada Tem um jogador Muito lento Mas muito forte Fisicamente Bola para Júlio César Olha Agarra Júlio Bem miúdo Não brinque Aí tem o pau Oliveira Vai-se para cima Dele Por acaso foi Jardel Bem miúdo Bola para Júlio César Júlio César Mete em Caetan Caetan tem aqui Jefferson subir Não Diz Jefferson Calma contigo Já corres-te muito Já vai passar a bola Para William Carvalho Já passou por um William Carvalho Vai pôr em quem É Islam É Islam Já meteu É Carrilho Carrilho vai chutar Mas que torto Carrilho Fazer uma roxca Daquelas mesmo pequenas Olha Sai um prego Para a mesa 15 Cuidado com essa situação Lulich Bola em Palácios 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 Já está sem ela Palácios Bola para Morata Morata não sei como é Para o Palácio Oi Patrício Não é o Patrício Ah Júlio César Júlio César Que está muito bom Guarda-redes Não posso desenhar Também o Patrício Mas Júlio César Também está muito bom Ambos os três Ambos os três Ambos os três Júlio César Patrício E Elton Estão muito bons Muito fortes Mas temos um Que acho que é superior A todos Que é Casilhas O Silvio brevemente Terá na equipa também Vou rodando Testando Slimane É o homem do jogo E o homem Provavelmente também Da thumbnail Como vocês já puderam Constatar André André foi O homem do jogo Ainda bem que não Vim de Slimane Ainda bem que fica com ele É uma carta que vai rodar Tenho Jonas Tenho Abubacar Tenho também Theo Guterres Que também tem estado Muito bem Esta equipa Com esta tática Eu dei poucas hipóteses A um adversário Apesar de ele Não achar que um adversário Seja assim Não jogou assim Por aí alguém Joguei muito melhor eu A minha tática Funcionou bem Amigos Mas depois Especialmente o Silvio Irá testar O 4-3-3 também Mas deixem dicas Amigos Digam o que é que acharam Deste FIFA A meia da semana Com um relato Com um relato A muito próprio Do Silvio Um pouco diferente Do que costumo fazer Com mais emoção Durante o jogo Amigos O vosso feedback Vai dizer Se querem que o Silvio Faça mais coisinhas destas Ou não Também às vezes Pendo o estado de espírito Não sei Não tenho sempre Esta energia Se for preciso Para fazer Em todos os vídeos A mesma situação Mas pronto Vamos ver o que é que dá Deixem aquele apoio Épico Aquele likezão Magnífico Já sabem Que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Até à próxima E fui Haha